Em cada país chama-se Xerita Pleitá. Hoje recebemos Alexander Lacks, presidente da Xerita Pleitá do Rio de Janeiro, com a posição oficial da entidade sobre a tentativa do Irã de negar que o Holocausto tenha existido. Vamos agora conversar com o presidente da Xerita Pleitá, Sra. Alexander Anri Lacks, testemunha viva do Holocausto. Sra. Alexander, o presidente do Irã faz uma declaração negando o Holocausto. Como é que o senhor vê isso tudo? Eu vejo isso revoltante. É revoltante mesmo. Inclusive o Brasil também se pronunciou contra este acontecimento. Mas é revoltante mesmo. Mas ninguém é tão revoltado como os sobreviventes, não sobreviventes, que sentimos isso na nossa própria pele. dizer que não houve o Holocausto ou negar que houve o que está se dizendo é uma afronta mesmo e muito feia. E isto aqui é exatamente o que ele está fazendo. É revoltante mesmo. O presidente do Irã ainda afirma que não há evidências concretas. Como é que o senhor vê isso? Bom, existem, claro que existem. Os cadáveres que foram queimados, estes não existem mais. Meus pais não existem. Mas onde estão eles? Eu queria saber, diz evidências, queria saber quantos parentes e familiares este presidente tem. Ele deve ter bastante. Eu só tenho quatro pessoas na minha família. São dois filhos e dois netos. Não tenho tios, não tenho primos, não tenho absolutamente ninguém. Onde estão? Onde chegaram? E mais, eu tenho evidência, porque em 1940, já foi um nazista que mostrou, que tirou retratos do Gueto do Lodge, já naquela época, colorido, e simplesmente eu estou nele. Está aqui. Foi achado há cinco meses, dois anos passados. Até agora ninguém sabia. O original dele está no Frankfurt, no Museu de Frankfurt. Tem um em Yad Vashem e um no Museu do Holocausto em Washington. Esta aqui é evidência. E evidência tem. Nós estamos vivos. Nós estamos contando. E isto é que é evidência. E ele prega a destruição do Estado do Israel. Isso é um perigo, não é, senhor Alessandro? Bom, isso é claro que é perigo. É uma coisa que não tem nem pé nem cabeça. É algo que só pode pensar, ficar numa mente estragada, como presidente do Irã. Porque os judeus, o povo judeu, o povo judeu, sobreviveu os gregos, os romanos, os assírios, e assim em diante. E aqui está. E fato é que ele sim está fadado a desaparecer. Porque Israel continuará se Deus quiser. o povo judeu. E aí que o povo judeu. E aí Legenda Adriana Zanotto